O menino caiu em si, decidiu voltar, preparou até um discursozinho para ver se convencia o pai. Ele estava na dúvida se volta, se não volta, como é que ele ia ser recebido. No entanto, Jesus reserva aquele final emocionante da história, que é o que ele reserva para a gente também. Quando o menino estava ainda longe, o pai que todo dia ficava lá em cima da montanha, olhando na esperança, torcendo para que o filho voltasse, o pai vai em sua direção correndo. Enquanto ele pensa em fazer discurso, o pai lhe reserva um grande e demorado e chorado abraço. Quantas palavras foram resumidas naquele abraço. E é isso que nós precisamos experimentar também. O Deus que Jesus nos revelou é o Deus que nos ama. É o Deus que não fica fazendo perguntas e nem perguntas e nem questionamento e nem questionamentos sobre o que nós fizemos ou deixamos de fazer quando nós sonhávamos com o pesadelo da vida sem liberdade. O Deus que Jesus revela para nós é o Deus que nos ama. É o Deus que não olha esses nossos limites. É o Deus que nos acolhe com esses nossos limites. Porque é um Deus que acredita em nós. É o Deus que nos ama. Obrigado.